A aposentadoria de 100 mil funcionários públicos do Amazonas vai mudar com a aprovação de uma PEC que tramita no Senado. Vamos a Brasília, onde a repórter Larice Neves traz as informações. Larice. A proposta de emenda à Constituição que trata da reforma previdenciária de servidores públicos municipais e estaduais está no Senado. Ela já foi aprovada em primeiro turno na Casa. A votação em segundo turno deve acontecer na semana que vem. A PEC paralela, como é conhecida, prevê a possibilidade de estados e municípios adotarem as mesmas regras que já foram aprovadas no texto principal. A decisão vai precisar ser confirmada pelas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. No Amazonas, cerca de 100 mil servidores podem ser afetados. Quase 52 mil são da administração direta e indireta do governo do Estado e 33 mil são funcionários ativos da Prefeitura de Manaus. Depois de aprovado no Senado, o texto segue para a Câmara dos Deputados e lá o debate deve ser um pouco mais complicado. De Brasília, Larice Neves. Muito obrigada, Larice, pelas suas informações e a aposentadoria de 100 mil funcionários públicos do Amazonas vai mudar. A gente acabou de dar essa manchete aí de Brasília, né? Agora a gente fala de FGTS porque foi aprovado o projeto de lei que cria a modalidade de saque aniversário nas contas vinculadas ao FGTS, independentemente da ocorrência de demissão ou financiamento da casa própria. A matéria será encaminhada à sanção presidencial. A MP permite aos trabalhadores optar por sacar um percentual dos saldos de suas contas do FGTS anualmente no mês do aniversário. Editada em julho, essa medida permitiu aos trabalhadores com contas vinculadas ao fundo um saque imediato de até 500 reais. Mas de acordo com o projeto de lei de conversão, esse valor do saque agora passa a ser de 998 reais. Vamos mudar de assunto agora porque o ex-prefeito de Manicoré foi condenado a oito anos de prisão por desvio de verbas públicas. Quem conta esse caso pra gente é o repórter Marcelo Bezerra. O ex-prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio do Rosário, foi condenado pelo juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do município, Marcos Aurélio Plase, há um ano e seis meses de prisão. Perda dos direitos políticos, multa e perda do cargo que hoje exerce na Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele foi acusado de compra de votos na eleição de 2012. O ex-prefeito poderá recorrer em liberdade. O ex-prefeito de Manicoré, a gente mostrou agora, condenado a oito anos de prisão, infelizmente por desvios de verbas públicas, como mostrou o repórter Marcelo Bezerra. E olha, pela décima vez consecutiva, o julgamento do atual prefeito de presidente Figueiredo e também do vice foi adiado pelo TRE. Dessa vez o pedido foi feito pela própria relatora, a juíza federal Ana Paula Serizawa. Segundo a magistrada, não houve tempo para concluir aí esse relatório, o julgamento ficou marcado para a próxima sessão. Romero Mendonça e Mário Abraão estão caçados por abuso de poder econômico, o que é, obviamente, proibido pela legislação eleitoral. Está aí mais um caso aí de prefeito e vice-prefeito aí com problemas aí envolvendo contas públicas nos municípios. Um posto de interiorização e triagem para atender imigrantes e refugiados venezuelanos foi inaugurado aqui na nossa capital. Bárbara Mitoso. É isso mesmo, esse espaço que foi criado pela Operação Acolhida fica aqui na Avenida Torquato Tapajós, na zona centro-sul de Manaus. E é justamente para atender as necessidades dos refugiados imigrantes venezuelanos que estão chegando a cada dia aqui no Brasil, especificamente aqui em Manaus. Para que essas pessoas tenham esse acesso facilitado a esses serviços públicos, como retirada de documentos, CPF, carteira de trabalho e entre outros atendimentos. Esse atendimento, ele acontece das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E olha só, desde o dia 6 de novembro, que foi quando começou o atendimento, até hoje já foram mais de 1.700 atendimentos feitos aqui nesse posto de atendimento que foi criado pela Operação Acolhida. Volto com você. Obrigada, Bárbara. A seguir, nós vamos mostrar o caso do motorista de aplicativo que está entre a vida e o forte depois de ter sido baleado na cabeça durante um assalto na Zona Norte. É já, já. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Bárbara.